Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 10 sobre análise sintática e hoje nós começaremos a ver aí os termos integrantes da oração. Veremos hoje o objeto direto e o objeto indireto. Pois bem pessoal, quando a gente fala em termos integrantes da oração, a gente tem que ter em mente aí o sentido dessa palavra integrante da oração. Nós vimos até agora os termos essenciais da oração, ou seja, aqueles termos aí que não podem faltar na oração. Lembrando que existe, é óbvio, oração sem sujeito, oração só com o predicado. Mas ainda assim, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Então eu tenho aqui no quadro uma oração, Eduardo chutou a bola na trave. É uma oração. Pois bem, essa oração é constituída aí de sujeito e predicado. Onde é que estão aí o sujeito e o predicado? Acho o verbo, faço a pergunta para o verbo e descubro o sujeito. Quem é que chutou? Eduardo. Então Eduardo é o sujeito. Chutou a bola na trave é o predicado. Porém, nós sabemos aí que só o sujeito e o verbo constituem aí termos essenciais da oração. Aqui eu já tenho sujeito e predicado. Termos essenciais da oração. Porém, quando eu falo Eduardo chutou, né? Aquela velha história. Eu chego para vocês e digo, o Eduardo chutou. Vocês vão aí perceber que esse verbo chutar, ele precisa aí de um complemento. Precisa de alguma coisa para que eu integre o sentido desse verbo aqui. Eu tenho aqui sujeito e predicado. Termos essenciais da oração. Mas eu preciso de alguma coisa a mais para integrar aqui, para complementar o sentido desse verbo aqui. E aí eu poderia colocar alguma coisa ali. Neste caso, como exemplo, a bola. Eduardo chutou a bola. E eu tenho aqui um termo que complementa o sentido desse verbo aqui. Continuo tendo o sujeito e o restante predicado. Porém, agora, um complemento para o verbo, para integrar ainda mais o sentido desse verbo. Porque se eu falar só Eduardo chutou, fica meio estranho. Está sem complemento. Não tem um termo integrante. Olha aí, um termo integrante do verbo. Isso a gente chama de termo integrante. O que vai integrar o sentido aí de um verbo ou de um nome. Que são termos que integram o sentido das orações. E aí eu poderia, com certeza, colocar alguma coisa a mais depois disso aqui. Que não vai aí, né? Que não vai absolutamente modificar o sentido em nada. E vai aí, digamos assim, acrescentar alguma coisa a mais. Um acessório. Que é o termo acessório. Um adjunto adverbial. Eu poderia dizer agora, Eduardo chutou a bola na trave. Na trave é um adjunto adverbial de lugar. E é um termo acessório. Por que acessório? Porque só assim eu já consigo passar o sentido aí que eu quero passar. A gente viu aqui. Só assim, por exemplo. O Eduardo chutou. A gente já sabe que tem uma informação. Passou uma informação. Por quê? Porque eu tenho os termos essenciais. Sujeito e um verbo. Pra indicar. Mas agora eu quero integrar o sentido desse verbo. Coloco ali um termo integrante. Que a gente chama de objeto direto do verbo transitivo direto. Chutar. Vamos colocar um termo a mais. Um termo acessório. Que eu posso tirar da oração. Sem problema nenhum. Eduardo chutou a bola. Vocês já entenderam o sentido que eu quero dar. Agora eu posso dizer onde ele chutou essa bola. Só um termo acessório. Então eu digo na trave. Poderia também dizer aí. No caso. Qualquer outro termo aqui. Eduardo chutou a bola ontem. Eduardo chutou a bola intensivamente. Intensamente. Digamos assim. Então eu colocaria ali vários adverbos. Aqui embaixo. Eu poderia até trocar de lugar. Porque são termos acessórios. Mas nós estamos vendo este termo aqui. Que é o termo que integra o sentido aí das orações. Pois bem pessoal. Esse é o sentido aí de termo integrante. Porque vai integrar o sentido de uma oração. Os termos integrantes da oração pessoal. São objeto direto. Objeto indireto. O complemento nominal. E o agente da passiva. A gente vai começar a ver hoje. Todos eles. Mas veremos nessa aula. O objeto direto e o objeto indireto. Para que a gente possa falar em objeto direto e objeto indireto. É importante que vocês tenham noção disso aqui. Nós temos aqui. Várias orações. E todas elas têm o seu verbo. Agora. Sempre é importante prestar atenção aí no verbo. Para ver que tipo de verbo que é aquele que está ali na oração. Então lá em cima eu tenho. Observem. Leiam esses verbos. Lá em cima. Maria pegou. Maria comprou. Ana confia. Ana gosta. João saiu. E João chegou. Pois bem. Vocês vão perceber claramente que alguns desses verbos aqui. Eles precisam de um complemento. Eles precisam de um termo integrante aí. Para dar sentido a essas orações. Então eu digo. Maria pegou. Ele não está pedindo aí um complemento. Não está pedindo alguma coisa. Para que eu possa entender melhor ainda aquela frase. Maria pegou. Eu vou colocar um complemento lá. O ônibus. Pronto. Agora aquele ônibus ali é o complemento do verbo transitivo direto. Pegar. Pronto. Já tem um termo lá em vermelho. Que a gente vai chamar aí de objeto direto. Por quê? Porque o verbo transitivo direto. Não tem preposição entre ele e o seu objeto. Aquilo ali é o objeto direto. Não tem nenhuma preposição aqui. Porque pegar é um verbo transitivo direto. Se eu falar para vocês. Maria comprou. Vocês vão me dizer o quê? Coloquem aqui em todos eles. Dêem um stop aí e coloquem ali a próxima palavrinha. Maria comprou. Eu posso dizer o quê? Um carro. Pronto. Verbo transitivo direto. E lá eu tenho o quê? Um objeto direto. Um artigo. Não tem preposição aqui também. Bem como lá na primeira eu não tenho preposição. Só tenho um artigo o. Agora se eu falar para vocês, pessoal. Maria confia. Observe que se eu perguntar para vocês. Maria confia. Se eu falar para vocês. Maria confia. Vocês vão me perguntar o quê? Em quem? Agora aparece aqui uma preposição. Olha lá. Em mim. Tá? Se apareceu aqui uma preposição, significa que esse aqui é um verbo transitivo indireto, pessoal. Ele vai lá para o objeto dele com o auxílio aqui de uma preposição. Ele exige essa preposição. Então a gente vai chamar isso aqui de objeto indireto. Prestem bem atenção. Bem como se eu falar para vocês ali. Aí Maria gosta. Vocês vão me dizer o quê? Maria gosta. Olha ali. Ele obrigatoriamente vai ter que aparecer uma preposição ali. Porque o verbo é transitivo indireto. De namorar. Pois bem. Então eu tenho aqui também um verbo transitivo indireto, pessoal. Observaram que sem vocês, mesmo que vocês não quisessem, vocês teriam que colocar uma preposição aqui, uma preposição aqui, porque aqui eu tenho verbos transitivos indiretos. E lá em cima não aparece preposição. Nem aqui, nem aqui. Porque aqui eu tenho verbos transitivos diretos. Tá? Então, verbo transitivo direto exige objeto direto. Que é o que está lá em cima. Verbo transitivo indireto exige objeto indireto. Olha, com as preposições aqui. Agora, aqui embaixo eu dou outros dois tipos de verbos. João saiu. João chegou. Eu posso dizer para vocês. João saiu. Ponto. Tá dada a informação. João chegou. Ponto. Tá dada a informação. Pronto. Por quê? Porque aqui eu tenho verbos intransitivos. Agora, eu poderia colocar alguma coisa depois ali dos verbos intransitivos. Depois de um verbo intransitivo, vem um adjunto adverbial. Um adverbio ou uma expressão adverbial. Eu posso colocar o quê? Vocês me perguntariam. Se eu falasse para vocês. João saiu. Vocês me perguntariam. Quando? Né? E eu diria ontem. João chegou. Vocês me perguntariam. Quando? Ou como? E aí, claro que aqui eu poderia colocar uma expressão adverbial. Um adjunto adverbial. Um adverbio. Mas não um objeto. Complemento. Termo integrante da oração. Só que já passa a informação. Porque são verbos intransitivos. E depois pode vir ali um adjunto adverbial. Um adverbio ou um termo adverbial. Uma expressão adverbial. Pois bem, pessoal. Só para que vocês percebam. Ainda, né? Na questão do verbo. Vocês têm que pegar isso. Vocês não podem ficar sem entender bem essa questão do verbo. Da transitividade do verbo. Que é muito importante. E aí. E eu tenho que falar para vocês. Que essa questão aí de saber a transitividade dos verbos. É muito importante. E para que vocês não se assustem. Quem começou a estudar há pouco tempo. E não tem muita leitura. Obviamente vai ter mais dificuldade nessa questão aí da transitividade dos verbos. Porque são muitos verbos na língua portuguesa. E sendo muitos. Como é que a gente sabe aí a transitividade de todos eles? Impossível. A gente vai acostumando ao longo do tempo. Diante de muita leitura. Diante de muito estudo. E escrevendo muito. A gente vai sabendo aí a transitividade dos verbos. Então quem já estuda há bastante tempo. Obviamente vai ter mais facilidade de conhecer aí a transitividade dos verbos. A gente vai ver ainda em regência verbal. A dica que eu dou. Leia muito. Escreva bastante. Procure conhecer bem os verbos aí. E a sua transitividade. Porque realmente. Se a pessoa está começando a estudar agora. Há pouco tempo. Ela não conhece a transitividade dos verbos. Ela pode se enganar. Porque no dia a dia. A gente usa muitas vezes. De maneira errada. Não está de acordo com a gramática. E a gente acha que é daquele jeito. E faz na questão. E puf. Erra. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque esse verbo aqui. Por exemplo. O verbo assistir. A gente costuma usar ele de maneira muito errada. A gente diz assistir o jogo. Mas o verbo assistir. Pessoal. Tem mais essa questão aqui. Um único verbo. Ele pode ter aí. Várias transitividades. Digamos assim. Dependendo do sentido. Que esse verbo quer passar. Esse assistir aqui. Pessoal. Ele pode significar ver. Pode significar ajudar. E pode significar morar. Dentre outros sentidos aí. Se ele tiver o sentido de ver. Ele vai ter uma transitividade. Olha. É transitivo indireto. E exige a preposição a. Então. Assistimos ao jogo. Assistimos ao filme. Porque ele tem o sentido aqui de ver. Tá? Se ele tiver o sentido de ajudar. E eu coloquei um asterisco aqui. Já vou dizer porquê. Se ele tiver aí. O assistir. No sentido de ajudar. Ele pode ser transitivo direto. Ou transitivo indireto. O Beixara. E o Cunha. Que são dois gramáticos. Dizem que eles têm as duas transitividades. E outros gramáticos. Dizem que não. Tá? Que eles são só transitivos diretos. Então tem que ter todo o cuidado. Na hora de fazer concurso. Você vê que gramático. O concurso está pedindo também. Tá? É aquela história. De que os gramáticos. Também. Nem eles se decidem aí. O que que eles fazem. Se colocam transitivo isso. Transitivo aquilo. Mas enfim. Os dois grandes nomes aí. O Beixara e o Cunha. Dizem que pode ser usado como transitivo direto. Transitivo indireto. Mas tem outros gramáticos que dizem que não. Pois bem. Então. O verbo assistir. No sentido de ajudar. Pode ser transitivo direto. Transitivo indireto. E exige a preposição. A. Tá? Depois dele. Ele assistiu o lar dos velhinhos. Ele ajudou o lar dos velhinhos. Ou ele assistiu ao lar dos velhinhos. Ele ajudou ao lar dos velhinhos. Então. Tá? Fica a dica aí da questão do verbo assistir no sentido de ajudar. Assistir no sentido de morar. Ele é verbo transitivo. Ah. Desculpa. Ele é verbo intransitivo. Olha que vem depois uma expressão adverbial aqui. Depois dele. Ele é verbo intransitivo. Mas exige a preposição em. Tá? Ó. O que que eu tenho aqui? Uma expressão adverbial. É um verbo intransitivo. Ele vai assistir. Tá? O que que vem depois? A adjunta adverbial. Não é complemento verbal. Não é objeto direto. Não é objeto indireto. A gente vê de cara que é uma adjunta adverbial de lugar. Né? E eu já sei que esse verbo aqui é o verbo assistir no sentido de morar. E exige a preposição em aqui. Mas como verbo intransitivo. Tá? E depois vem uma expressão adverbial. Então assim pessoal. Obviamente não é só esse verbo aqui. Tem inúmeros verbos aí. Eu coloquei no site. Agora lá em cima tem listas 1 e listas 2. Na parte de listas 2. Vocês vão ver ali no ícone lá em cima do site. Já tem ali a lista referente a essa aula. Que são aí as transitividades. As várias sentidos dos verbos e as transitividades desses verbos. Que preposição que exige dependendo do sentido. Então vejam essa lista lá no site. Na parte lá em cima tem listas 1, listas 2. Vão no listas 2. E já tá ali a lista sobre a regência dos verbos. Ali a transitividade de alguns verbos. É claro. É um dos mais importantes. Digamos assim. De alguns dos mais importantes. E vocês vão ver que essa lista tá bem interessante. Estudem essa lista. Que é muito importante. Pra questões de concurso aí. Porque vocês vão encontrar outros verbos aí. Não é só o verbo assistir. São outros. E aí tem que decorar a regência desses verbos. Por quê? Porque dependendo da transitividade desse verbo. Eu vou saber se depois eu tenho um objeto direto. Ou um objeto indireto. Indireto. E isso é muito importante pra vocês. Tá? Então pessoal. Objeto direto. Já tô careca de falar. Faz tempo já que eu venho falando. Objeto direto. Ele liga-se ao verbo sem a preposição. Tá aqui. Ele canta. Tem alguma preposição depois? Quando eu falo ele canta. Eu vou perguntar o quê? O quê que ele canta? É. Ou. Posso perguntar. É. Não adianta. Ele canta o quê? O hino nacional. Não tem nenhuma preposição. Então isso aqui é um objeto direto. Ana comprou. O quê? Um carro. Objeto direto. Maria deseja. Quem deseja, deseja alguma coisa. Não tem preposição nenhuma. Este imóvel. Eu tenho aqui três objetos diretos. O objeto direto. Ele vai aparecer aí depois de um verbo transitivo direto. Canta verbo transitivo direto. Comprou o verbo transitivo direto. Deseja verbo transitivo direto. E depois eu tenho aqui os meus objetos. Objeto direto. Objeto direto. E objeto direto também. Tá. Agora. A ressalva que se deve fazer aqui. É a questão aí do objeto que vai aparecer. E com certeza aparece em concurso. O que a gente chama de objeto direto preposicionado. Que não é um objeto indireto. Aí eu tenho que saber que o verbo é transitivo direto. Mas que colocado uma preposição ali por algum motivo. Olha aqui. Ele serve aí para evitar ambiguidade. Maria ama Paulo mais que José. Opa. Maria ama Paulo mais que José. O José também amou Paulo. Que estranho, né? Então eu tenho uma ambiguidade. Para tirar essa ambiguidade eu coloco um A aqui. Maria ama Paulo mais que a José. Mais do que ama José. Ela ama o Paulo mais do que ela ama José. Então só com aquele Azinho ali. E esse Azinho está aqui por causa do verbo. Mas o verbo amar é um verbo transitivo direto. Eu coloquei aquele A ali. Aquela preposição. Só para tirar a ambiguidade. Vocês têm que ter todo o cuidado. Porque existe esse verbo transitivo. O verbo. O seu objeto direto preposicional. O verbo é transitivo direto. Mas a preposição está ali. Só para tirar a ambiguidade. E aí eu tenho que saber. Tem verbos que a gente tem certeza que são comprar. Como a gente viu ali. Cantar. Que são transitivos direto. Como ele está na oração. E aí a gente vê. Opa. Se esse verbo é transitivo direto. Aquela preposição não podia estar ali. Então isso aqui é um verbo transitivo indireto. Isso aqui é um objeto indireto. Não. Esse eu tenho que ter certeza. Que é um verbo transitivo direto. Aquilo lá é uma preposição. Então isso aqui é um objeto direto preposicionado. E aí também aqui é usado na linguagem bíblica. Isso aqui a gente vê muito. Quando a gente está assistindo aí na televisão. Os pastores falando. Eu pelo menos ouço muito. Comeu do pão e bebeu do vinho. Quem come, come alguma coisa. Quem bebe, bebe alguma coisa. Esses verbos aqui. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Eu tenho que saber. Eles são transitivo direto. Mas aparece uma preposição aqui. Do é D mais O. Do é D mais O. Aparecem essas preposições aqui. E a gente ouve e lê muito até na bíblia. Comeu do pão e bebeu do vinho. São objeto direto preposicionado. E objeto direto preposicionado. Não vou me dizer que isso aqui é objeto indireto. E aquilo ali é objeto indireto. Não é. O verbo é transitivo direto. Então eu estou dizendo. Comeu do pão, bebeu do vinho. Objeto direto preposicionado. Não vou me dizer que isso aqui são objetos. São verbos transitivos indiretos. Porque não são. A gente chama isso aqui de objeto direto preposicional. Tem que ter todo um cuidado com isso aqui. Ainda falando do objeto direto preposicionado. Ele é usado aqui, pessoal. Diante dos pronomes oblicos tônicos. Mintisse. Ah, o que é pronome oblico tônico? Que desespero. Já dei essa aula. Essa aula está lá. Na aula sobre os pronomes. Está bem explicadinho. Tem um quadro. Agora não tem mais como ficar explicando cada termo que eu falo. Não sei o que é pronome oblico tônico. Vou lá dar uma olhada. E volto a assistir essa aula. Então, diante dos pronomes oblicos tônicos mim, ti e si. É óbvio. É bem óbvio. Respeitas a mim como admiro a ti. Olha aqui. Verbo respeitar é um verbo transitivo direto. Mas tem uma preposição aqui. Opa, objeto direto preposicionado. Olha ali o pronome oblico mim. Como admiro a ti. O pronome oblico ti. Tem um a aqui. Não vão me dizer que isso aqui é objeto indireto. E que isso aqui é objeto indireto. Não é. Por quê? Porque esses verbos aqui. Respeitar e admirar. São verbos transitivos diretos. Verbo transitivo direto. E aí tem que saber. Tem que decorar isso aqui. Porque senão eu chego lá no dia. Pra resolver a questão. Ah, objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Puf. Erra a questão. Então tem que decorar bem o que tá aqui no quadro. Agora é a parte de vocês decorar. Eu uso também aqui, pessoal. O objeto direto preposicionado. Diante do pronome relativo quem. Ó. Sempre ajudei a quem é ético. Opa. Tem uma preposição aqui. Que legal. Isso aqui é um objeto indireto. Isso aqui é um verbo transitivo indireto. Porque tem a preposição. Não. Tudo é errado. Não tem nada a ver isso que eu falei aqui. Cuidado. Cuidado com isso. Como é que eu sei? Ajudar é um verbo transitivo direto. Quem ajuda, ajuda alguém. Não tem preposição nenhuma aqui. Então isso aqui é objeto direto preposicionado. Tem que saber. Tem que ter esse cuidado aí, pessoal. Porque isso é muito importante. Existe o objeto direto preposicionado. E também existe o objeto direto pleonástico. O que é isso? Quando eu repito esse objeto dentro da oração. Ele é representado por pronome oblíquo. Que retoma o objeto direto já citado na oração. É fácil. Não é difícil. Vocês vão perceber quando vocês encontrarem essa estrutura aqui. Os exercícios. Já os fiz. Novamente. Esse os aqui se refere a o quê? Os aqui se refere a os exercícios. Isso aqui equivale a isso aqui. Eu já fiz. Fiz verbo transitivo direto. Os exercícios. É a mesma coisa. Então eu percebo que isso aqui está retomando isso aqui. A gente chama isso aqui, pessoal, de objeto direto pleonástico. Porque eu estou repetindo ele na oração. Quando a gente vê lá na figura de linguagem, vocês vão entender até melhor por quê. E aqui tem outra estrutura. B. Aquela mulher já a vi por aqui. A gente usa. A gente escreve isso aqui às vezes. Esse A aqui é o pronome. Pronome oblíquo. Pronome oblíquo. Que retoma o que eu falei antes. Os aqui equivale a os exercícios. A aqui equivale a aquela mulher. E é a mesma coisa que eu falar isso aqui. Eu já vi aquela mulher. Vi verbo transitivo direto. Aquela mulher objeto direto. Só que a gente pode falar dessa maneira aqui. Por isso que a gente chama isso aqui de objeto direto pleonástico. Também vai ter essa estrutura com certeza em alguma questão. Vocês vão ter que saber que aquilo ali é objeto direto pleonástico. E às vezes pelo menos saber que aquilo ali... O que é esse osso? Retoma o que? Exercícios. Mas que função sintática ele tem? Objeto direto. E aqui a mesma coisa. Todo cuidado é pouco. E o objeto indireto, diante de tudo que eu falei até agora, fica muito fácil de se assimilar, pessoal. Não tem segredo nenhum. É só ver. Ó. Objeto indireto liga-se ao verbo com preposição. Gosta, verbo. Confia, verbo. Precisa, verbo. Agora, eu sei que depois de lá eu tenho aqui uma preposição, uma preposição, uma preposição. Opa, tem preposição? Porém, tudo isso aqui, isso aqui e isso aqui é o complemento do verbo. É o complemento do verbo. É o complemento do verbo. Então, como é que a gente chama aquilo ali? Objeto indireto. Objeto indireto. Objeto indireto. Por que a gente chama? Porque estão sendo ligados aí por preposições. Então, os verbos são verbos transitivos indiretos. E lá eu tenho objetos indiretos. Muito cuidado, pessoal. Muita atenção, tá? Não é difícil. É bem fácil. Mas vocês têm que começar a estudar bastante para poder acertar as questões aí, tá? Não é difícil, tá? A CIDADE NO BRASIL